Fala meus jovens, Rondonenses da Rodagem, abrindo mais um vídeo aqui pra vocês. Como é que vocês estão? Só na expectativa? Nós estamos aqui na correria com você, mas não pode parar o movimento. Simbora pra mais um vídeo. Então meus jovens, hoje o vídeo é diferente. O vídeo é diferente, o vídeo é melhoria na Kombi. Melhoria na Kombi, meus jovens. Melhoria na Kombi. O que nós vamos perguntar hoje? Ontem eu tava conversando com o inscrito do canal que comenta lá e mandou no Instagram lá. O Instagram é Rondonenses da Rodagem. Ele mandou no Instagram, lá no chat do Instagram. O nome dele é Nathanael. O nosso inscrito do canal é Nathanael, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele falou assim, rapaz, dá uma olhada no xicrê do carburador da sua combosa também, que talvez pode ter um xicrê muito pequeno e por isso que ela tá meio a fracona, entendeu? Mas o Rodonenses da Rodagem rodou com esse xicrezinho pequenininho, 4 anos. Mas sempre a Kombizinha, mas fraquinha, meu Deus. Fraquinha, fraquinha. Entendeu, meus jovens? Então, eu peguei a ideia dele e falei, rapaz, vou verificar. E aí, pra minha alegria, eu fui dar uma olhadinha no xicrê da Kombi. Fui dar uma olhadinha no xicrezinho da Kombi, branca de neve. Porque o carburador nunca foi aberto. O carburador é novo. Comprei o carburador novo e coloquei. Só que esses carburadores novos vêm pra gasolina mais pura, né? De antigamente. Agora a gasolina tem muito álcool. Entendeu, meus jovens? Muito álcool. Então, resumindo. Fui lá verificar o xicrê mestre. O xicrê mestre do nosso carburadorzinho da Kombi, branca de neve, um pique 30, né? E eu tava verificando e ela tá com o xicrezinho 120. E o Nathanael falou assim, não, moço. Coloca um 130 que o bagulho vai ficar moendo, entendeu? Você vai acelerar, ela vai empinar a frente com você estudante. Então, meus jovens. Eu fui verificar, tá 120. Aí, eu fui numa lojinha aqui de carburador aqui, mais a jasmina. Que a jasmininha... Ó, vou mostrar pra você o que ela tá fazendo. E eu fui numa lojinha de carburador aí que mais a jasmina. E ela tá aqui mexendo, arrumando o jeito de fazer o rango, né? Arrumando o jeito de fazer o rango. Olha a carinha dela. Aí, dá um alô pros inscritos. Alô, inscritos. Pra semana eles deixarem o like. Deixa o like, o comentário e compartilha com seus amigos. Faz pro dia desse canal aí. Então, meus jovens, eu fui na... Num lugar que mexe com o carburador ali e comprei. Ó. Tá vendo aí, ó. Comprei dois xicrês. Comprei um de 130 e um de 135. E o que tá na combi é 120. Por isso que ela tá fraca demais. Entendeu, meu povo? Mas o rondonês rodou mesmo e ela fraquinha assim, quatro, mano. Então, eu vou trocar. Vou substituir ali pra ver se o bagulho vai ficar empinando mesmo. Eu quero acelerar a combi assim e ela empinar a frente assim, entendeu? Empinar a frente da altura do poste, entendeu? Então, vamos ver certinho. Se nós conseguimos essa melhoria dela empinar a frente. Acelerou, empinou a frente. Entendeu, meu povo? Então, vamos lá que eu vou trocar esse... Esse xicrê pra ver se vai melhorar a combizinha branca de neve. E nós estamos aqui na cidade de São José dos Pinhais. Né, meu povo? Que nós não paramos. E vamos lá que eu vou arrancar esse xicrê. Tá aí a combi branca de neve. Entendeu, meu povo? Tá aí a combizinha branca de neve. Vou ver certinho. Pra nós tá trocando esse xicrê. Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui. Hoje o sol tá rachando aqui no São José dos Pinhais. E aí, meu povo, o bão, que é o seguinte, ó. O xicrezinho, ó. Tá vendo? Fica bem do ladinho aqui, ó. Tá vendo aqui onde tá botando meu dedo, ó. Ó. Tá vendo essa polcona aqui, ó. Tá uma 14. Entendeu, povo? Eu tiro ela e o xicrezinho fica dentro dela. Facinho de trocar. Então vamos tirar e vamos verificar se vai melhorar. E vamos fazer a regulagem certinho. Ó, meu povo. Ó, meu povo. Ei, ei. Vamos botar a copa pra gasolina agora. Ah, agora bebê, hein, meu povo. Agora é 4 litros pra 1km. 4 litros pra 1km. 4 litros pra 1km. Não, mas pode ficar boa. Se ela empinar a frente, tá bom. Empinou a frente, tá bom. Enquanto empinar a frente, tá tentando melhorar ela, né, meu povo? Tentando melhorar ela. Porque eu tenho que mexer nesse motorzinho, né? Eu tô fazendo as coerinhas aqui. Eu acho que eu vou mexer nesse motorzinho daqui uns 40 dias, uns 30 dias ainda. Que eu tô acabando de arrumar as coisas que tem que arrumar, entendeu? Porque quando for pra mexer, tem que fazer tudo. Tem que olhar a caixa de marcha. Tem que olhar a hora de caixa de marcha. Tem que fazer tudo. Escoxim. Tem que fazer tudo. Pra subir o motor, subir o certo. Entendeu? Se tirar o motor, a hora que subir, tem que subir top de linha. Então, simbora. Sem enrolação, bora trocar esse xicrê da colmeia branca de neve. Substituir o xicrê 120 por 130, bota ela pra beber gasolina pra limpinar a frente, né, meu povo? Bora! Então, meu povo, nós vamos usar essa chave 14, duas chaves de fenda, uma mais grande e uma mais fina. Entendeu, povo? E ó aqui, ó. O Jasmine tá filmando aqui pra vocês, ó. Então, vamos tirar aqui, ó. Para fusão aqui, ó. Um 14. Ó, entendeu, povo? Vai, 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 vai vazar um pouquinho de gasolina, mas não esquenta. Não esquenta a cabeça. Só não pode pegar fogo. Se não pegar fogo, tá bom. Acho que eu vou ter que pegar um pano, botar um pano ali. Se não, vai que essa gasolina pega fogo. Vai, lascou, né, meu povo? Acompanhar esse pano aqui, ó. Ó, a gasolina caiu no pano, né? Aí, vamos ligar aqui. Ela vai cair em tudo ali, ó. Pode pegar fogo nesse aqui, né, meu povo? E aí, nós tira aqui, meu povo, ó. Fica aqui bem do ladinho, meus jovens. Bem do ladinho aqui, o porta... Tira com a chave 14. Aqui, ó. Tá vendo aqui, meus jovens, ó? Esse aqui é o porta-xicrê, né? Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Não sei se tá dando pra vocês verem, ó, lá. 120. Xicrezinho dela, 120. E nós vamos substituir... Eu comprei o 130 e 135. Mas eu vou botar o 130. Aqui, ó. Vou botar um 130. Pra ver se o bagulho vai ficar bom, né? E aqui, ó. Segura com essa aqui. Pega a chavona, eu mostro aqui, ó. Tira o xicrê, tá vendo, meu povo? Ó, tira o xicrê. Tiremos o xicrê. Entendeu? Vamos ver se tá tudo limpinho. E vamos colocar o 130. Entendeu, povo? Ó. 130, tá vendo o número? Aí, meu jovem, ó. 130. Vamos colocar o 130 aqui. Tá vendo? E vamos apertar. Essa aqui, ó. Por isso que tem que usar duas chaves, meu povo. Já que ela lá já não deu certo. Essa é a mais fina. Aí, ó. Aqui, ó. Aí a gente dá aquela apertadinha. Não precisa apertar tanto. Pronto, ó. Entendeu, povo? Coloquemos 130. Ó lá, ó. Xicrê 130, ó. Agora, só que eu vou voltar de volta. Vou voltar de volta aqui no buraco. Aqui, meu jovem, ó. Ó lá, ó. Onde é que é colocado, ó. Tá vendo? É aí, ó. Desse lado. Do lado... Esquerdo. Mão esquerda. Tá vendo, povo? É aqui, ó. Aí, só apertar. Agora. Ó. Vamos apertar. Não precisa apertar tanto. Entendeu, povo? Não precisa apertar tanto. Gostou? Tá bom. Vamos pegar e vamos guardar isso aqui. Lembrando que agora nós temos aqui um 120 e um 135, ó. Mais grande ainda. Entendeu? E agora nós vamos dar a partida na Kombi. E vamos ver se ela vai... E vamos regular ela, entendeu, povo? Conferir de novo aqui, ó. Sempre confere. Mecânica sempre tem que conferir. E agora vamos dar uma partida nela lá. Pra ver se ela vai pegar. E aí Demorou um pouquinho, meu povo. Porque teve que ir gasolina. Eu tiro o chiquei ali e vazou a gasolina. Agora eu vou regular o ar. Ah, meu povo, né? Então, vamos lá. Aqui, esperaцию também. Vamos ver aqui. Vamos ver or. Vamos ver. 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 E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, nós estamos na rua, nós estamos na rua. O Rondonense da Rodagem vai ficando por aqui. Tudo de bom e valeu!